O Emozi está com dificuldade para atender a rede hospitalar. Isso porque o número de doação de sangue continua caindo. Wagner encontrou a sala de doação assim, vazia. O jovem que veio doar pela primeira vez não duvidou da importância do gesto, principalmente em período de dificuldades na saúde pública. É bom, porque doar sangue é salvar a vida, né? O Emozi enfrenta um dos seus piores períodos. Só na primeira quinzena de maio, foram 767 doações. Por dia, a média é de 40 doações. O motivo da queda, período chuvoso e pandemia. Essa tem sido a triste realidade. Estamos aqui fazendo esse apelo, convocando as pessoas que veem o Emozi fazer a sua doação. Estamos com uma baixa de estoque, inclusive com dificuldade de atender a rede hospitalar. Então pedimos que as pessoas que puderem venham doar. Nós reforçamos ainda mais as nossas medidas de segurança. Aquelas pessoas que quiserem fazer o agendamento. Aqui é um ambiente seguro. Cada doação pode salvar até 4 vidas. Essa aqui é a sala de estoque de sangue do Emozi. O normal seria que pelo menos 6 dessas geladeiras estivessem preenchidas com bolsas de sangue. Mas só duas estão ocupadas. São 147 bolsas que podem ser transferidas para algum hospital a qualquer momento. As necessidades são para praticamente todos os grupos sanguíneos. Habitualmente nós temos maior dificuldade com os RHs negativos. Mas nesse momento nós precisamos de todos os tipos de RH, todos os tipos de sangue. Então quem estiver se sentindo bem de saúde, tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos, pode vir sim ao Emozi, traz um documento oficial com foto. Nós temos aqui a triagem, pré-triagem, a equipe está toda preparada para receber com o maior amor.